Ser nomeados, ganharão uma farda e quando o sol nascer amanhã, eles vão para as ruas. Deus ajude quem ficar no nosso caminho. Veram só isso, meninas? Onde se sai com um blinder? Você não pega a fila. Tinho. Eu quero um boquete de cada uma, antes que deixem as pessoas comuns entrarem. Podem começar. Podem vir. Mas que porra é essa? Quem é você? Eu sou Arthur Shelby, esse filho da puta! Arthur Shelby, o alfa da matilha dos Peaky Blinders. Olha pra mim. Filho da puta! É seu uniforme? Assustador, com certeza. Ele estava armado? Não estava. Só tinha uma faca na meia, um cacetete no cinto. Sr. Shelby, eu quero que o senhor encare isso como minha apresentação inicial. Você entendeu? A única coisa que me interessa nesse mundo é a verdade. Então, o que sabe sobre o roubo? Mas que roubo? Deixa eu perguntar de novo. O que você sabe sobre o roubo? Eu juro por Deus que eu não sei do que você está falando. Que porra de roubo é esse? Depois de 35 anos trabalhando com animais como você, eu sinto o cheiro da mentira no ar. Quando vocês mentem. Eu não... Eu não estou mentindo, porra. Ouviu? Eu não estou mentindo! Eu sei. Não vejo nada de interessante no fundo dos seus olhos. E não tem um pingo de inteligência ou... malícia no sangue das suas veias. Entenda uma coisa. Eu tenho todo o poder do mundo para mandar você e o resto da escola e da sua família virar comida de peixe no canal até o fim do ano. Por outro lado... podemos nos ajudar? Sempre fica cheio desse jeito de dia? Não, esse pessoal está indo para St. Andrews. O que quer? Para rezar? De jeito nenhum. St. Andrews é um campo de futebol. O Blue vai jogar. Aqueles ali são os atacantes e aquele é o goleiro, acredite ou não. Ficou, carrega-me, por favor. Quero uma garrafa de novo. Graça, seja o que for, é por conta da casa. Uma garrafa de novo.